Mas eu osso mungido de boi aqui, osso boi mungido, osso ovelhas merrando, tem algo escondido, que eu não estou me agradando. Meus amigos pentecostais, o que está acontecendo com a liturgia de vocês? Por que as músicas cantadas no momento do culto se tornaram uma forma de levar as pessoas ao êxtase corporal ou ao descontrole espiritual? Além disso, eu olhei alguns vídeos na internet de alguns cultos e eu percebi que a letra das músicas está recheada de antropocentrismo, colocando nossas emoções e nossas lutas como o foco principal da canção. Eu não estou dizendo que todos os pentecostais agem dessa maneira, mas é muito típico. Será que perdemos completamente a racionalidade do culto e estamos sendo levados por fogo estranho? Eu não estou aqui para afirmar que todas as igrejas pentecostais são assim, mas existem algumas que passam do limite, extrapolando e tornando o culto em uma danceteria, essa é a verdade. Não é proibido se alegrar na presença de Deus, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Isso é um princípio bíblico, ou seja, sem exageros e tendo em mente que tem pessoas de fora que estão visitando a igreja para entender sobre a bíblia e a funcionalidade de um culto cristão. E por que eu estou falando sobre todas essas coisas? E eu vou explicar por que, tá? Recentemente eu vi um corinho de fogo que não falava nada sobre o caráter de Deus e muito menos tinha como objetivo levar as pessoas a conhecer quem realmente Deus é. O salmista Davi disse que Deus tem que ser reconhecido pelas suas obras, ou seja, o que ele faz, como ele age, quais são os seus atributos e não vemos nada disso nesses corinhos de fogo. Esse corinho aí de fogo, né, que os pentecostais chamam assim, fala sobre a história de Saúl, Samuel e Deus. É de uma cantora conhecida como Raquel Pereira e se chama, né, a música Samuel, mas colocaram um subtítulo na composição, ouço o boi mugindo, mas viralizou na voz de uma pastora conhecida como Gilene. Mas enfim, essa letra fala sobre o pecado de Saúl e a sua desobediência em não atender a ordem de Deus. E Saúl era um homem temoso. Samuel disse que ele devia destruir completamente o povo amalequita, incluindo animais e bens. Porém, Saúl, como era desobediente a Deus, poupou o rei Agag e os melhores animais ali daquela cidade, daquele reino. E isso foi visto como uma afronta a Deus. É por isso que nesse corinho fala sobre o boi mugindo, uma referência à desobediência de Saúl, por ele ter segurado ali, né, adquirido aqueles animais sem a permissão de Deus. Mas enfim, essa música viralizou nas redes sociais. E agora muitas igrejas pentecostais estão cantando na igreja como se fosse realmente adequada para um culto. Eu vou deixar a letra desse corinho de fogo na descrição desse vídeo. Mas o que me preocupa é a falta de teologia nas letras desses corinhos. Principalmente quando é relacionado à história de alguém na Bíblia. Narrar uma história bíblica não tem nenhum problema. Mas o centro dessa história deve apontar para Deus. Eu já fui pentecostal por muitos anos e tenho ainda muitos amigos pentecostais. Entretanto, quando eu frequentava os cultos, eu percebi que na liturgia tinha um grande excesso de músicas antropocêntricas. Por exemplo, muitas indiretas, promessas materiais, desabafos, exaltação das nossas decisões e por último, a confissão positiva. Onde se tem a ideia de que tudo pode acontecer através das palavras de fé que eram proferidas. Esse vídeo é um alerta para os meus irmãos pentecostais que estão mergulhando de cabeça nesses corinhos de fogo sem entender a finalidade. Eu li a letra desse corinho de fogo e realmente é difícil de entender se é um louvor ou uma música para entreter a igreja. Se você ler a história da rua Azusa, por exemplo, onde começou aquele grande avivamento nos Estados Unidos, dificilmente você encontra nessa história relatos de pessoas caindo e rolando para lá e para cá após ouvirem uma música mais agitada no momento das reuniões que aconteciam ali. Conta-se que uma moça que não sabia tocar piano começou a tocar, não sabia cantar em outras línguas e começou a falar em outros idiomas através do Espírito Santo. Essas evidências são bíblicas, mas por que criar composições na intenção das pessoas mexerem o quadril e caírem no chão? Não tem sentido. É claro que agora eu vou usar um outro exemplo, mas eu acho oportuno. Os puritanos, que foram importantes para os Estados Unidos, eles pregavam nas ruas e durante os cultos eles abriam a Bíblia e cantavam sobre o quê? Sobre os evangelhos. Além de centralizarem completamente o louvor em Deus, eles não usavam nenhum instrumento musical e muito menos faziam composições na intenção de falar sobre nossos problemas. E eu quero que você entenda algo importante. A raiz da palavra louvor no hebraico tem um significado muito diferente do que nós conhecemos. A ideia no hebraico é de exaltar, elogiar alguém, prestar culto, mas estamos fazendo isso de uma forma totalmente inversa. Hoje nós temos o nosso próprio Deus, o ego, e vivemos debaixo de uma egolatria, onde colocamos as nossas dificuldades indiretas nas músicas cristãs. E Deus fica como um provedor final. Parece uma relação entre um prestador de serviço e o consumidor. Eu fico espantado como tem pastores pentecostais com muitos anos de ministério, dando liberdade para que as pessoas cantem esses corinhos durante o culto. Isso nos mostra como estamos longe de entender o que realmente é louvor. A W. Tozer disse que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. E olha que ele disse isso no século XX. Então, precisamos resgatar a adoração que está perdida. Tome cuidado com músicas que falam somente sobre os nossos problemas e dificuldades. Sobre o nosso anseio de conquistar coisas e mostrar para as outras pessoas que Deus é na nossa vida. Tem umas músicas aí, né? Sabor de Mel, Restitui e outras. Outra coisa importante que eu tenho percebido é que estamos usando a primeira pessoa do singular. Ou seja, eu não é sobre ele, Deus. É sobre a minha vida. É por isso que esse tipo de música tem como objetivo apenas falar sobre os nossos problemas, dificuldades, as nossas perseguições que passamos no trabalho ou até mesmo em casa. Mas esse não é o sentido do louvor. Esses problemas que acontecem em nosso dia a dia devem ser colocados diante de Deus no momento da oração. É claro, nós não podemos ser radicais demais. Eu sei disso. Existem algumas canções bíblicas que são confeccionais. Mas observe que o fim dessas canções é exaltar a Deus e diminuir o nosso ego diante do Senhor. Por exemplo, o hino conversão da harpa cristã. Mas um dia eu senti meus pecados e vi. Sobre mim a espada da lei. Apressado corri, em Jesus me escondi. E abrigo nele achei. Observe que a narrativa fala sobre o sacrifício de Jesus e o nosso estado pecaminoso. Usar uma narrativa bíblica é a melhor forma de compor um louvor. Mas o fim dessa narrativa tem que apontar para Deus. E não é isso que acontece com esses corinhos de fogo que eu falei anteriormente. Veja só. Ouço o boi mugir. Ouço ovelhas berrando. Tem algo escondido. Eu não tô me agradando. Tá fazendo barulho. Não tem como abafar. Samuel, pega a espada. Porque nessa noite tu vai cortar. Me explica. Onde você encontra adoração nessa letra? Me mostre nessa composição alguma nuance de louvor. Não tem. É apenas uma forma de falar das outras pessoas e usar a história de desobediência pra trazer uma lição de moral para as pessoas da igreja. Então, tire esse fermento do meio da liturgia de vocês. Porque quando realmente as pessoas começarem a ouvir o que é um louvor, tem duas opções. Ou elas vão rejeitar e querer voltar para os corinhos que falavam sobre o ego. Ou elas vão se adaptar e mudar o conceito sobre adoração. Tem coisas que são essenciais em oculto. Oração, louvor e pregação. E a gente não pode perder essa essência pra fazer a vontade da carne e tornar as pessoas mais acomodadas com as músicas antropocêntricas e sem teor bíblico. E pra finalizar, eu tenho um recado sincero para os meus irmãos pentecostais e também os neopentecostais que vivem fazendo esse tipo de liturgia no momento ali do culto. Onde tem corinhos que não são bíblicos e que falam apenas sobre o ego. Ainda dá tempo de mudar tudo isso. Não é tarde. Nós temos aí a Bíblia. Vocês que fazem parte do grupo de louvor, vocês podem começar a incentivar as pessoas do grupo de louvor a estudar mais a Bíblia e o significado do que é louvor e adoração. Então, precisamos mudar isso antes que seja tarde demais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.